Alô meus amigos, todos os meus amigos que visualizam o meu canal, o canal de couve, o sussa Quero deixar pra vocês hoje, Bartogaleno, com carinho e muito amor 1984, gravou isso aqui Quando passo nessa rua, a saudade me frutua, me invade o coração Lembro a infância querida, onde vivi minha vida, lembro com muita emoção E a minha juventude, quando tomei atitude, me tornava um trovador E saí por esse mundo, tal boendo vagabundo, a cantar canção de amor E saí por esse mundo, tal boendo vagabundo, a cantar canção de amor Encontrei muitos espinhos, aferirei meu caminho, mas por Deus eu me apeguei Já rei sem ser amado, já sofri, fui humilhado, mas tudo isso superei Hoje estou agradecido, a esse povo querido, a quem devo que sou E aproveitando e seja, pra vocês eu mando um beijo, com carinho e muito amor Hoje estou agradecido, a esse povo querido, a quem devo que sou E aproveitando e seja, pra vocês eu mando um beijo, com carinho e muito amor Encontrei muitos espinhos, aferirei meu caminho, mas por Deus eu me apeguei Já rei sem ser amado, já sofri, fui humilhado, mas tudo isso superei Hoje estou agradecido, a esse povo querido, a quem devo que sou E aproveitando e seja, pra vocês eu mando um beijo, com carinho e muito amor E aproveitando e seja, pra vocês eu mando um beijo, com carinho e muito amor É isso aí pessoal, quero dedicar essa música como agradecimento a cada um de vocês Que visualiza, que compartilha os meus vídeos E que deixe o seu like, suas digitais aí pra nós, tem dado esse apoio pra vocês que comentam Muito obrigado e essa música fica dedicada a vocês, valeu mesmo Deixe seu like aí, faça um comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva em meu canal Tem vlog, tem paródia, tem música e tem louvor, se inscreva em meu canal Muito obrigado